Olá, galera que acompanha o canal Dicas da Carol Espaço Presentes e tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Faz uns dias aí que eu não gravo, que eu não posto vídeos no canal, devido a tudo que tá acontecendo, enfim, correria, a loja continua fechada, conforme eu tinha contado pra vocês no último vídeo. E uma maneira que a gente encontrou pra melhorar um pouco, né, essa situação, foi realizar entregas pros nossos clientes. Aqui na minha cidade o comércio está fechado, somente serviços essenciais estão funcionando e apesar da gente vender produtos de higiene pessoal, né, nós não abrimos a loja, a loja está fechada e nós estamos realizando entregas. Então eu vim contar pra vocês, quem sabe eu inspire vocês aí pra também realizar entregas e movimentar um pouquinho a venda de vocês e o estoque de vocês. Então aqui a gente decidiu fazer entrega, nós estamos fazendo assim, a partir de 40 reais nós não cobramos a taxa de entrega, entregamos apenas pra nossa cidade, que é a cidade de São Carlos. E aí as pessoas podem entrar em contato pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, a gente fecha a venda e entrega pra pessoa na residência dela. Não sei como que tá na cidade de vocês, o que vocês estão fazendo, mas essa foi uma saída que nós encontramos. É claro que nós estamos tomando todo o cuidado com relação à higiene, nós higienizamos os produtos, produto por produto, antes da entrega, com álcool em gel. Nós levamos no carro o álcool em gel, desinfetamos as maquininhas de cartões que a gente usa. A gente passou o plástico filme na parte dos teclados e toda vez que o cliente usa a gente desinfeta a maquininha pra que o cliente não tenha contato com as digitais do outro cliente que podem ter algum tipo de contaminação. Então a gente tá tomando muito cuidado com isso, fazendo também as entregas com calma, as vendas com calma. E foi um meio que a gente encontrou pra poder movimentar um pouquinho o nosso estoque. Eu nem vou mostrar a loja pra vocês, tá bem bagunçado por aqui. Eu afastei os produtos da prateleira pra não ter perigo de cair nada, porque a loja tá fechada. E é isso. E vou gravar os próximos vídeos pra vocês mostrando o que eu tô comprando. Nós decidimos aqui, nós só estamos comprando coisas que são essenciais que a gente tá vendendo. E pedido de cliente. Cliente fez pedido, nós estamos comprando. E produtos essenciais. E aí eu vou fazer uns recebidinhos pra vocês. Conforme eu for recebendo das marcas, eu vou filmar pra vocês o que eu pedi, por que eu pedi, os pedidos dos clientes e os produtos que eu estou comprando. Ainda bem, né, que a maioria das empresas ajudou bastante a gente. Vocês já devem saber, a Natura postergou prazo de pagamento de boleto. A Eudora também, algumas outras marcas também. A nossa maior dificuldade é com o cartão de crédito, porque ainda tá muito difícil de negociar com os bancos. Mas a gente tá aí. Tão na correria, tão tentando, na medida do possível, movimentar um pouquinho aí o nosso estoque. E pagar as nossas contas essenciais. Porque, assim como vocês, a loja é o meu sustento, do meu irmão e da minha cunhada. Então, a gente não pode parar. E é isso, com calma, com prudência, estamos aí. E logo, logo, tudo isso vai passar e vai ficar tudo bem, eu acredito. Fiquem calmos. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e aguardem os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.